Você sabe quanto custa pra você atender um cliente? Quanto você tem que investir pra trazer esse cliente pra que você possa ter um trabalho agendado? Muita gente tem esse sonho de ganhar vida com foto, né? Mas o cara entra no mercado e começa aquele negócio, né? Recebe, não recebe, tem cliente, não tem cliente, a famosa instabilidade financeira. Por que que tu acha que isso acontece, Gustavo? Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui e já começar a educar todo mundo que está assistindo o Fotologia é que ser fotógrafo não é ter um negócio. Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça de todo mundo que está querendo começar na fotografia ou que já está tempo dentro do mercado da fotografia. Você ser fotógrafo, ter a habilidade de fotografar, comprou uma câmera, foi lá, aprendeu, faz fotos bonitas, começou a receber elogio dos amigos, ganha like no Instagram, vem alguém lá e te pede um orçamento. Simplesmente pelo fato de você ser um bom fotógrafo, isso não quer dizer que você tem um negócio. Esse fato de você ter aí só essa habilidade e depois achar, poxa, que bacana, agora eu posso então montar um negócio, eu posso ter uma renda a mais, eu posso ter minha liberdade. E aí você vai lá e você vai empreender e entra de cabeça no mercado. Só que você, muitas vezes, quando toma essa atitude, de simplesmente, olha, eu tenho habilidade técnica, vou começar o meu negócio, você entra no mercado sem saber a mínima noção de o que é ter um negócio. Por exemplo, você aí sabe fotografar, mas você sabe, cidadão, como calcular o preço do seu trabalho? Você já foi fazer uma análise dos dados aí, de quanto custa para você uma hora de serviço? Você sabe quanto custa para você atender um cliente? Quanto você tem que investir para trazer esse cliente para que você possa ter um trabalho agendado? Se você nunca se fez essas perguntas, ou se você não conhece ainda esses dados, você não consegue controlar isso dentro do seu dia a dia, você não tem um negócio, você simplesmente tem uma habilidade. O curioso é que, por exemplo, no nosso país, uma pessoa que quer ser médico, ela vai lá e ela estuda 5 anos, 6 anos, se especializa para poder ser médico. Um cara quer ser engenheiro, ele vai lá e estuda 5 anos na faculdade de engenharia, se aplica, vai lá, tem uma série de orientações para que ele possa trabalhar com engenharia, e aí ele se forma engenheiro. Aí o cara vai lá, quer ser advogado, mesma coisa? E o cara que quer ser empreendedor? O fotógrafo, ah, mas o meu negócio é instável. Era de se esperar. Se você pega e você simplesmente tem uma habilidade e acha que isso já constitui um negócio, isso leva você a uma situação difícil de controlar. A tendência é que você não vai dar certo. Então, geralmente, por que as pessoas sofrem com instabilidade? Por que isso acontece, na minha visão? Na maior parte das vezes, é por causa disso. É porque o cara tem uma habilidade técnica e por alguma razão ele achou que podia transformar isso num negócio. Só que não foi aprender como montar um negócio. E sabe uma coisa curiosa? Eu falei sobre o cara se formar médico, engenheiro, advogado. Só que olha que coisa maluca, esses caras estudam, 5, 6 anos, e saem da faculdade sem a menor noção de como se monta um negócio. Então, nem as faculdades não estão preparadas para ensinar isso. Aí o cara pensa, nossa, eu não estou dando certo, eu estou instável na minha carreira de fotógrafo. Será que eu devia fazer uma faculdade de fotografia, Eduardo? Será que eu devia ir lá fazer isso? E aí vai lá, faz a faculdade, ainda assim sai, trabalha aí às vezes, um ano, dois anos dentro do mercado e quebra. Tem aquela taxa de mortalidade no Brasil, você sabe. 50% das empresas quebram em até 2 anos, 75% delas em até 5 anos. Por que será que acontece? E não só dentro da fotografia, em todos os mercados, porque ninguém não, mas a maior parte dos profissionais não é treinado em ter negócios. Então, acho que esse é o primeiro ponto que quem pensa, mas será que eu conseguiria ter uma carreira mais estável? Eu estou sofrendo com instabilidade financeira, instabilidade de agenda? Você procurou treinar em como montar um negócio, em como operar um negócio? Você foi se educar para isso? Se você está pensando só em se educar em fotografia e não pensou nesses pontos, provavelmente é aí o grande erro que você está cometendo.